O que é o Lucian Stryker? O que é a terceira do... Mundial de 2014 Porque se tu vires a imagem Parece-se mesmo com os óculos e tudo É, mas ele não tem o equipamento A face é que está realmente muito parecido A face, os óculos e o cabelo Parece-se mesmo um Edgar David Não sabe quanto é que ele irá ganhar Neste processo, supostamente Sabe-se que a Riot vai ter De dar ao tribunal O quanto ela ganhou nessa Com a venda dessa skin E o jogador irá receber Uma percentagem pequena, mas um percentagem O Discord A plataforma de chat para gaming Evocou o Gant Benhamer Sou em cima Dos super... Oh my god, dos nazis Não sei a palavra Super menos isto Os neos nazis Os neos nazis A cena é como é que eles sabem que aqueles chats Alguém mandou o Twitter Para o Twitter Através da conta do Discord Podes fazer isso Como eles o terminaram Ok Este tweet foi feito através de uma conta Discord Mas aquilo é free Mesmo que fechem um chat Nada os impede no grupo de Facebook deles Estarem a... Isto já é problema do Facebook Não é problema do Discord Não, mas o Discord Tipo, bem pode fechar aquilo que eles abrem logo Que aquilo é free Continua a dizer É problema do Facebook Eles basicamente viram um problema De neonazismo Da ideologia nazi A crescer na sua plataforma Estava sob... Era contra os... A conduta T.O.D. Agreements O nome já me esqueci Eu sei Aqueles contatos Exatamente Sem de aceitar quando se acede à plataforma E ele baniu contas Baniu servidores Que detectou Eles disseram que não leem as mensagens pessoais Yes sir Mas... Estão atentos a esse tipo de negativismo e de racismo E tenho a lembrar que Há certas pessoas, principalmente do... Da extrema direita Que andam a dizer que isto é uma violação ao direito de... De expressão Mas eu tenho de lembrar Mas racismo Racismo e... Tens o direito de dizer o que quiseres Contudo o Discord é uma empresa... Privada Privada Não é porque ele pode fazer... Se não gosta de uma pessoa Expulsam-te Não têm das suas dificuldades a ninguém Pois Barco? Pois Bem... Netflix está em conversações Para ver se não removem os filmes da Marvel e da LucasArts Para quem não sabe a LucasArts faz os... Os... Os filmes da Star Wars Eu acho que isto é um bocado... É assim... Eles... Eu acho que eles estão aqui a ver a coisa do lado errado Porque eu acho que a Disney vai querer mesmo aquele mercado todo da Marvel e da LucasArts para eles E é um mercado muito grande pessoal Há muita gente que não vê os filmes na... No cinema E então eles vão querer continuar a manter esse... Vão querer... Tirar esse mercado da Netflix para... Para... O seu próprio... O seu próprio serviço de streaming Que para quem não sabe vai ser lançado em 2019 Uma pergunta Sim O Daredevil é parte da Marvel? Sim Ok, mas o Daredevil foi desenvolvido pela Netflix? Eu acho que... Filmes E de séries também Não... Séries não... Isso não está a falar... Eles nem sequer podem ter a... Porque eles... Quem está a produzir... É assim... Isso é menos um custo para a Disney... Percebes? Estás a entender? Ou seja... Quem está a ter os custos dessas séries é a Netflix Ok Ou seja... A Disney nunca vai conseguir tomar posse do que eles já fizeram Eles podem... É tipo... Ao final do contrato... X... Pumba... Acabou... Não podem fazer mais nada... Ok... Ok... Pronto... Mais... Final Fantasy XV... Para quem não sabe houve uma demo demonstrativa do VR O potencial VR dentro da engine deles Que foi usada para desenvolver o Final Fantasy XV Que se chama Prompto VR Experience Havia rumores que eles poderiam lançar essa demo... Talvez em formato físico... Ou como DLC... Ou como DLC do jogo em si... Ainda não se sabia muito bem qual seria o formato que eles iriam lançar... E para quem não sabe isso é um Shooting Gallery... Em que vocês podem olhar para tudo que é lado... E depois podem disparar com os inimigos que vão ter a vocês... Eles não vão lançar essa VR Experience... No entanto... Eles vão continuar... Vão manter o DLC que vai ser lançado... Que é o... Aquele jogo de phishing... Para VR... Whatever... Está aí... Se tiverem VR e tiverem o Final Fantasy XV... Podem adquirir a DLC... Eu penso que ela vai ser uma DLC free... Junto com outras que já foram lançadas... Vamos ver... Próxima notícia... O FIFA 18 vai determinar o suporte que a Switch vai ter em relação à EA... Ou seja... O suporte que a EA vai dar à nova plataforma da Nintendo... Eu acho que isto é um bocado errado... Porque FIFA realmente atrai muitos jogadores de jogos de desporto... Mas não atrai uma comunidade mais hardcore... Como por exemplo... Atrairia se fosse o Mass Effect... Ou se fosse por exemplo Dragon Age... Whatever... Tipo decisões da EA... Thunder... Passa agora para ti... Motherfucking EA... Por momentos... Há uns dias atrás pessoal... Foi possível comprar... Dynasty 1... O primeiro... O jogo... Destiny 1... Destiny 1... Silver... Ou seja... A currency que se pode comprar no jogo... Através da Steam... Até agora... Já foi retirado da Steam... Todo... Todo... O silver comprado... Já foi... Devolvido o dinheiro manualmente pela Steam... A pedido... Da Bungie... Ninguém sabe como é que aquilo se ativou... Lá... Ninguém... Pelos vistos ninguém sabe... Aquilo deve ter sido para a obrigação do Espírito Santo à mente... Tendo em conta que o Destiny 2... Irá ser lançado para PC... Através da botão Net da Blizzard... Será que o Destiny 1 vai ser lançado pela Steam... Através da Steam... Se não faz muito sentido... Opa... É o que está a indicar os sinais... E depois eu acho estranho... É que a Activision... Aquilo é... É... Released pela Activision... Acho que sim... Mas supostamente... E a Publisher vai... No princípio... Afinal vai ser a Blizzard... Isso não faz muito sentido... É tipo... Será que eles estão a tentar... Será que... A empresa que está a... A Bungie está a tentar mudar de... De... De Publisher... Opa... Pode ser... Como pode não ser... Mas parece que sim... Eu acho que eles estão a tentar mudar... Porque lá está... Mas... Mas a questão aqui... Toca aquele assunto... Se a Destiny 1... Se for para a Steam... Porquê para a Steam? E não para... Para a Origin... Porque se calhar o Destiny 1... Ainda tem os direitos da... Da... Da Activision... Ah... Pode ser... Pode ser... Não sei... Bem pessoal... Para quem estiver interessado... Já há uns dias para cá... O Mass Effect Andromeda... Está com um grande desconto... No Origin... E também na Xbox One... Na Xbox One... Eu não confirmei... Na Europa... Continua os seus 50€... Contudo... Para quem é jogador de computador... Na Origin... Encontra-se a 20€... Para quem estiver na Inglaterra... São 17 libras... E 49... Quits... Não sei... I don't know... Hum... Xamon 3... Já tem um Publisher! Já tem? Tenho! Não era a Sony? Não... A Pixel Siller... Deep Siller... A Sony acho que financiou o jogo... Ah... Ok... A Sony só está a entrar com algum dinheiro... Exatamente... Para aquele ser exclusivo de consola... Exatamente... Ok... Mas vai ser a lançar também em PC acho... Vai ser PC também... Por causa do Kickstarter... Ah... Ok... Ok... Pronto... Anunciar... As coisas... As coisas... À frente da própria barca... Ou seja... Disse... Apareceu lá que o Call of War Deluxe Edition irá existir... Contudo a Sony nunca confirmou que tal edição existe... Boa Amazon... E a CD Lux deve vir aqui com os 3 primeiros jogos... Provavelmente não há informação ainda... Não tinha muita informação... Ok... Barca... Ok... O Sonic Mania... Para a minha surpresa... E se calhar para a surpresa de muitas pessoas... O jogo foi... Foi muito bem desenvolvido... Tanto que está a receber... O... High... High Notes... Tipo... De várias... De várias... Empresas... Que estão a analisar o jogo... Ah... E... Isto é uma bofetada... Para a Nintendo e para muitas outras companhias... Que basicamente... Quando os fãs se dedicam e fazem coisas à parte... Que realmente chamam a atenção... Foi o caso do... De quem esteve à frente deste projeto... Que foi um fã... Que desenvolveu um jogo de Sonic... Um fã game de Sonic... Ah... E a... A Sega basicamente contratou... Ah... E pediu para ele desenvolver um jogo... Ah... Pediu para ele desenvolver um jogo da série... E... Foi com isto que ele veio... E supostamente isto vai mostrar à Sega... O caminho que eles devem seguir daqui para a frente... Com a série Sonic em 2D... Ah... O jogo pelos vistos... Também está a ser muito bem recebido pelos fãs... Os fãs parecem que estão a comprar isto... Ah... Massivamente... Esperemos que... Este jogo realmente tenha o sucesso que merece... Ah... Ah... We Happy Few... Para quem não sabe... Era exclusivo de consola... Não PC... Aquilo iria também aparecer em PC... Ou seja... Era exclusivo das plataformas... Microsoft... Ah... Vai deixar de o ser... Ah... E também co-productor... Vai ser a Gearbox... Ah... E o jogo... Agora vai ter um mapa maior... Com muito mais coisas para fazer... Todas as... Todas as... As queixas que os... Fãs tinham do jogo até agora... Pelo que eles dizem... Foi tudo... Ah... Melhorado... Ah... E então... Qual é a novidade disto tudo? É que... A PS4 também vai receber o jogo... Ou seja... Menos de um exclusivo... Exclusivo... Não é sair no PC... Whatever... Tipo... Mas... Menos de um exclusivo... Para a Xbox One... Ah... E com isto... Eu avanço para a próxima notícia... Que a Crapdown 3... Foi adiado na Xbox One... Sendo que este ano... Exclusivo... Vão ter apenas... O Forza... O novo Forza... Ah... Passa agora para ti... Thunder... Ah... Diz-me-nos mais coisas... Bem... Para começar... Ainda bem que o Sony está... Está... Está a correr bem finalmente... Depois de tantos fails... Pelo menos uma coisa positiva... Naquela franchise... Yeah... Bem pessoal... O Path of Exile... Vai ser... Vai ser lançado... Para a semana... Para a Xbox One... Para quem não sabe... Path of Exile... É um jogo tipo Diablo... Só com aquela vertente... Free to Play... Ainda não sei... Se vai ser... Não vai ser Free to Play na Xbox One... Não... Pense que não... Vai... Vai... Vai ser... Vai ser... Não tem lógica... Ele ser no PC... Se bem que tu tens jogos mobile... Que são Free... Não é mobile... E depois vais para as consolas... E é pago... Mas lá está... É pago... Mas tu tens... Todo aquele material... Que tens de pagar à parte... Sim... Já vem tu... Gratuito... Só tens de ganhá-lo... In-game... Sim... Bem pessoal... Let's Sing... É um jogo de karaok... Na Switch... Que... Os utilizadores... A perceberam-se... Que... Só se pode jogar o jogo... Quando a console... Está em modo dock... Devido ao fato... Que o microfone... É USB-A... Não é USB-C... É USB-A... E... Só dá para conectar à Switch... Através da dock... Isto foi confirmado... Pelos game devs... A dizer... Que não dá para jogar... Em modo... Portátil... Em... Eu não sei... Se chegar a um ponto... De estar um adaptador... Eu acho que... Pois... É isso é que eu também acho... É porque tipo... Vocês conseguem meter... O... Os acessórios da Switch... Basta terem um adaptador... USB... Eu não sei até que ponto... É que eles depois... Também não poderão... Dar patch... Ou então... Isso mesmo... Já está disponível... Só que eles não têm... Essa noção... Sim... O problema aqui... É que o developer... Em si... Confirmou... Que não dá para jogar o jogo... Em modo... Portátil... Só... Não dá... Porque ele não deve estar a associar... Que é impossível comprar um adaptador... Eu não sei se ele não está... Não sei... Não sei... Atenção... Vamos ver... Marco... Bem... Últimas notícias pessoal... Do dia... Battlenet vai passar a chamar-se... Blizzard Battlenet... E eles eram para mudar... Completamente o nome... Não era para se chamar mais... Battlenet... E... Com isto... Além da mudança de nome... Porque eles só viram os fãs... E os fãs realmente gostam do nome... Battlenet... E então... Só estão a acrescentar o Blizzard... Comando de nome... Bnet... E ainda estão... Ainda... Na Blizzard... Eles vão a... Estão a utilizar o StarCraft 2... Para fazer estudos de inteligência artificial... Eu acho isto... Acho isto... Algo diferente... Acho que uma empresa... Como a Blizzard... Estar a fazer estudos de inteligência artificial... É um bocado interessante... Vamos ver para o que é que isto vai servir... Isto provavelmente vem... De uma empresa de terceiros... Uau... Vai ser tão fixe... Ver dois competidores... A jogarem StarCraft... De um contra o outro... Vê quem é melhor... Bem... E agora... Última notícia pessoal... A Techland... Que fez o... Dead Island... E fez o... Dying Light... Vai estar na Gamecon... Na Gamescon... E vai fazer provavelmente... Mais um jogo de... Zombies... Como é lógico... Eles não sabem fazer outra coisa... Mas... Dead Island 3? Ou é... Dead Island 3... Mas isso eles já tinham anunciado... O jogo aqui... Nunca foi lançado... Até hoje... É o 3! A maldição do 3! Por isso... Não estou a perceber... Ou então... Vou anunciar... O... Dying Light 2... Ainda não se sabe muito bem... O pessoal gostou bastante... Do Dying Light 2... Tipo... Mecanicamente... O jogo é brutal... O problema do jogo é basicamente... A história... Que não é grande coisa... E é isso pessoal... É isto que eu tenho para esta semana para vocês... O Thunder... Bem pessoal... Voltando à Blizzard... A Blizzard está a modificar um bocadinho o Starcraft 2... Basicamente... Em... Em... Nos materiais... E nas unidades... Basicamente... Os Minerals... Vai ser... Cada... Cada conjunto de Minerals... Vai se aumentar de 1800 para 2000... E o Vesping Geysers... Também vão aumentar a capacidade... De quanto gás... Se pode adquirir... De cada Geyser... Também... Como eu disse... Vão modificar... Algumas unidades... Sendo a fa... Nas três fações... Starcraft 2... Starcraft 2... Sim... Ok... Sendo as três... As três fações... Extremamente atingidas... Sendo o Protoss... A que vai levar... Com... Vai levar mesmo em cheio... Ou seja... Basicamente... Deixa verificar... Se não me engano... Porque... Vão remover a Mothership Core... Que vai levar os jogadores... A manovas táticas... Tens Early Game... Enquanto... No... Do... Do Terran... Basicamente... Tens um... Um robô... Que vais buscar minerais... Podes buscar agora gás... E o Zerg... É qualquer coisa... Que eu não sei... Peço desculpa... Que eu não jogo Zerg... Ok... A nova notícia... Também debilizada... É o... Starcraft Remastered... Já está disponível... Para PC... Por 15€... Infelizmente... Não foi desenvolvido... Usando um motor... De jogo... De Starcraft 2... Com um fan... Um grupo de fan... Que podes fazer... Modos... Modos para... Para o Starcraft 2... Singleplayer... E eles... Basicamente... Refizeram... A... A campanha de 1... Com os gráficos... E com tudo de 2... Está espectacular... Tenho a admitir... Mas... É oficial... É um remaster... É ligeiramente melhor... Os Terrans... Continuam... Overpowered... E... Aproveitem pessoal... E é tudo... Esta semana... Não é Marco? Prontos pessoal... E é tudo para esta semana... Espero que tenham gostado... Para a semana... Estaremos cá outra vez... E... See ya...